Residencial Vila Verde, a entrega está prevista para daqui a 11 meses. É um condomínio fechado de casas, a 10 minutinhos do centro da Lapa, bem localizado, com tudo bem pertinho e todas as garantias de Caixa Econômica Federal. Em falar em Caixa Econômica Federal, eu quero te mostrar agora depoimentos de pessoas que compraram, estão assinando o contrato com a Caixa. Dá uma olhadinha, confere, você pode ser um deles. Procurar um empreendimento na qual estivesse nas nossas condições. E achamos aqui, aqui é o sonho e a realização da nossa casa própria. O local aqui é maravilhoso e até que enfim encontramos um local onde nós podemos criar nossa família, num local seguro, num local agradável. Vale a pena conhecer e vale a pena comprar. Com certeza absoluta, é uma satisfação estar adquirindo um empreendimento, um conjunto residencial, que é um privilégio para poucos, financiado junto à Caixa Econômica. Viu só que bacana? Isso é tranquilidade em fechar com a Caixa Econômica Federal. É um condomínio muito bacana que vale a sua visita. São casas de dois dormitórios, uma ou duas vagas de garagem. E é um condomínio fechado com uma área de lazer bem bacana. Piscina adulta e infantil, salão para jogos, salão para festas, churrasqueira, playground, quadra esportiva e o preço é uma moleza. Por isso tem tanta gente lá que você viu agora fechando o negócio. A vista a partir de R$ 54.800, com todas as garantias de Caixa Econômica Federal e as parcelas já morando, preste atenção porque o valor é bem bacana, R$ 670 já morando. Viu só como é fácil? Agora eu vou te ensinar a chegar no plantão de vendas e fazer o seu negócio, mandar a sua proposta. Há 10 minutinhos do centro da Lapa, junto ao Rodoanel, neste trecho ele já está funcionando. Para chegar você pega a Via Anhanguera no quilômetro 26B de bola, faz o retorno, volta pela Anhanguera sentido São Paulo, na altura do quilômetro 22,5 você entra à direita na placa Jardim Jaraguá. Pronto, você já encontrou o empreendimento. E o endereço é Rua Francisco Belasi, 122 telefones do plantão 3911 4178, 3911 4163. Incorporação e construção é SA Engenharia Vendas Elopes ao Residencial Vila Verde, com previsão de entrega para daqui a 11 meses.